O Puri C20 da Adatina é uma vitamina C altamente concentrada, 20% de vitamina C, eficaz em 4 tipos de rugas. Rugas da testa, as rugas que ficam entre as sobrancelhas, rugas do código de barras e rugas também do bigode chinês. Graças à ação da vitamina C patenteada da Adatina, Puri C20 ainda clareia e rejuvenesce a pele. E os primeiros resultados já aparecem em 14 dias com duas aplicações diárias. Você pode utilizar Puri C20 pela manhã e à noite. Quando utilizar pela manhã, não se esqueça de aplicar também o seu fotoprotetor sobre ele. À noite, você aplica e pode ir deitar.